Não importa quem tu és Amados, eu coloquei aqui hoje como versículo de hoje do culto no ar Provérbios 16, 3 Esse provérbio diz assim Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos O que é consagrar? Consagrar é quando você entrega a Deus É quando você diz para Deus, Deus é teu Faça segundo a tua vontade Faça como o Senhor quer Eu faço para o Senhor Você pode consagrar a sua vida, que é o principal A vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa De todos que fazem parte da sua família Como você pode consagrar uma simples caneta, um celular Tudo aquilo que Deus lhe dá, você pode consagrar a Deus Quando Ana fez aquela oração lá e pediu a Deus um filho e a madre dela estava fechada Deus abriu a madre dela porque ela prometeu a Deus que consagraria o filho dela a Deus E ela consagrou E Deus lhe deu mais filhos Quando nós consagramos as coisas a Deus Você está dizendo assim Eu quero usufruir do que o meu pai tem Porque tudo é dele Tudo é para ele Tudo pertence a ele Muitas pessoas não consagram as coisas a Deus Por desconhecer a palavra Por não saber o quanto isso é importante E às vezes não conseguem desfrutar das coisas Porque quando algo é consagrado a Deus Deus vai cuidar Você entregou para ele, está dizendo Senhor é teu Os seus filhos, seus netos Seu genro, sua nora Tudo da sua vida Quando você entrega para Deus Como você diz Deus a minha vida é tua Quando você diz eu aceito Jesus Você já está se consagrando a Deus Já está dizendo que naquele momento você pertence a ele E nós temos uma prática que não é muito assim divulgada Que é o crente consagrar as coisas dele a Deus Através do agradecimento Quando você recebe ou graças a Deus Obrigado Senhor porque o Senhor me concebeu isso Obrigado porque o Senhor permitiu que eu conquistasse isso Isso também é consagração Quando você recebe algo e agradece a Deus É você dando graças a ele Agradecendo a ele Mas também reconhecendo que foi ele que te deu Isso é algo tão importante em nossas vidas Que às vezes passa despercebido Sabia? Tem pessoas que não se apercebem do quanto isso é importante Mas nós precisamos fazer isso Até aquilo que você não recebeu ainda Você já consagra Aí você vai dizer Pastor eu posso já Antes de receber já consagrar a Deus? Ana não consagrou Ana consagrou Samuel antes de receber Ela disse foi assim Se o Senhor me der Eu consagro ao Senhor Ela estava dizendo Será teu É meu porque eu estou tendo Mas é teu Acima de tudo é teu E foi o que ela fez Então se você precisa de um carro para o seu trabalho Um transporte Uma casa para morar Qualquer coisa você já pode consagrar a Deus Dizendo Senhor é teu Eu estou te entregando já Sem nem que você tenha recebido Hoje de manhã eu tive no comércio De uma irmã muito querida nossa E num ato de fé E porque também eu senti de Deus Eu profetizei que aquele lugar seria dela O prédio A estrutura Porque ela já tem lá Uma lanchonete muito organizada Com panificadora Com tudo Ela é da nossa igreja Casal muito abençoado Muito trabalhador E na hora que eu comecei a falar Que Deus ia dar aquilo ali a ela Ela começou a chorar E eu disse vem aqui Peguei a mão dela Coloquei na coluna Coloquei a mão da Jóssia Neto Por cima da minha neguinha Coloquei a minha mão em cima E falei Senhor Como naquele dia Que eu pedi aquele prédio Aqueles terrenos Da pão da vida Nós estamos aqui agora Senhor Pedindo este lugar Para a tua filha E eu senti Que Deus vai dar Porque quando eu orava Lá no prédio da igreja Pastor Anjo Eu tinha certeza Eu tinha certeza No meu coração Eu tinha certeza Que Deus ia dar E hoje quando eu vejo Tudo aquilo ali Porque não é só um prédio É um terreno muito grande É um prédio por trás É uma casa na esquina É o que Deus deu Para a igreja Foi algo tremendo Assim que Não havia Até aos meus olhos Mesmo com toda a fé Não havia Algo que eu pudesse imaginar Que Deus fizesse Então nessa mensagem de hoje Eu quero aqui dizer para você Que quando você desejar uma coisa No seu coração Consagre a Deus Por que é que Deus deu Aquela sede a pão da vida Porque eu disse Senhor nos dá esse lugar Para nós te adorarmos Para nós consagrarmos Esse lugar ao Senhor Como a casa do Pai Como a fazenda do Pai Como as igrejas Cada prédio de igreja Pão da vida Que nós compramos Foi antes consagrado a Deus Debaixo de oração Então consagre a Deus Você está precisando De alguma coisa Você já entregue a Deus Antes de receber Ana fez isso Ana está aí Capítulo Primeiro de 1 Samuel Ela disse Senhor Se o Senhor me der Eu consagro a ti Ele vai ser teu E Deus deu a ela Samuel E mais um tanto de filhos E fez dela uma mulher Naquela época da vida de Ana Ana foi a mulher Mais lembrada Mais procurada Na terra de Israel Aquela que era humilhada Assim como nós éramos Humilhados Quando estávamos No antigo prédio Da Pão da Vida Com tantas queixas Tanta coisa Delegacia Polícia ambiental Na porta Várias vezes Chamado na frente De promotor Tudo As autoridades Tratavam a gente Tão bem Porque quando eu ia lá Já ia debaixo de oração Era muito Era bem recebido Quem pensava Que estava me fazendo mal Estava fazendo Era o bem Então eu estou aqui Dizendo a você Consagre a Deus Você mora de aluguel Pois bem Você diga assim Senhor Se o Senhor me der a casa Que eu desejo O Senhor sabe Como é que Deus sabe direitinho Como é que você quer a casa Ele sabe como é que você quer a cozinha Ele sabe até Os eletrodomésticos Que você deseja Eu queria ter uma casa Para ter num cantinho ali A máquina de lavar A máquina de lavar louça De lavar roupa Eu queria Pastor Queria Pois não diga para mim não Diga para ele Diga para ele E consagre Senhor Eu vou consagrar O Senhor tudo Até a canequinha Que o Senhor coloca na minha cozinha Até a canequinha Consagrada a ti É tua Consagra ele tudo Porque naquele dia Que Ana estava consagrando Estavam achando Que ela estava Era doida Bêbada Talvez a tua oração De consagração Se alguém chegar a ouvir Vai dizer que você está É bêbado Eli falou para Ana Mulher tu já está embriagada Dessa hora Ela estava lá no templo Provavelmente pela manhã Ou cedo da tarde Ninguém sabe o horário Mas diz Essa hora a gente imagina Que era fora da noite Então Você consagra a Deus Todo mundo está vendo Às vezes o seu marido Como um bruto Como um ignorante Como alguém que não quer nada Com Deus Mas você consagra a Deus Deus eu consagro o Senhor Consagro o Senhor E eu vou contar o testemunho pai Vou contar o testemunho Sabe qual foi o testemunho de Ana? Foi quando ela chegou Com Samuel Lá em Eli Eu dou por vista O diálogo Eli o senhor lembra Aquele dia Que o senhor me chamou De bêbada Está aqui Está Imagina ela dizendo Está aqui Está aqui A razão Da minha O que naquele dia Eu estava pedindo a Deus Esse menino agora Que está desmamado Já não precisa mais mamar Tome Ele é de Deus Ele vai servir no templo E ela fez um voto De naziriado Fez um voto Aí você vai fazer um voto Com a casa do pai Para dizer a Deus assim Se o Senhor me der isso aqui Eu vou abençoar esta obra aí Ela fez um voto Naziriado Era um voto Que o filho dela Nunca cortaria O cabelo Nem a barba Ia só parar Naziriado É porque não vai passar Navalha Navalha como eu estou aqui Pronto Eu passei agora Pouco tempo Não prestou barba aqui Então eu tirei a barba Ele não podia tirar a barba O sacerdote Samuel O juiz Sacerdote profeta Passou a vida todinha Sem cortar a barba Porque era um voto Que a mãe dele tinha feito Aí você faz um voto Com a casa do pai Que é para ajudar a gente Que Deus vai lhe dar Pode fazer Pode confiar Consagre a Deus Um casal da nossa igreja Falou Pastor Esse carro nosso aqui Vive quebrando A gente já não aguenta Mais gastar dinheiro Com esse carro Eu falei Vamos consagrar a Deus Vamos Bota a mão aí Toma a mão Consagramos o carro a Deus Oramos E falamos para Deus Que aquele carro Era dele Se eu é teu De uma coisa Eu já tinha certeza Se aquele carro Não fosse para eles Para poder caminhar com eles Sem dar tanta dor de cabeça Deus ia dar outro Mas quando foi agora Uns dez dias atrás Encontrei com eles E falaram Pastor nunca mais quebrou Glória a Deus Falei Quando você consagra a Deus Você tem a benção de Deus Então hoje É para dizer isso aqui Consagra ao Senhor Tudo que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Provérbios 16, 3 Consagra a Deus Pastor, mas meu marido É um cachaceiro Consagre ele Com cachaça e tudo O que não prestar dele Deus tira Tira a cachaça Tira a prostituição Tira o adultério Tira a mentira Porque tudo que vai Para as mãos de Deus Chega cheio de defeito Como eu cheguei Como você chegou Aí Deus tira o que não presta Deus limpa Está na palavra João 15 A árvore Que dá fruto Deus vai cortar Para dar mais fruto Então você é um árvore Que dá fruto Então Deus vai cortar Vai cortar o que? Vai cortar a cachaça Do seu marido Do seu filho As drogas Para parar tudo Que está na sua vida E que lhe atrapalha Deus vai tirar Para que você dê mais fruto Qual é mais fruto? É o testemunho É a prova viva Do poder de Deus Na sua vida É todo mundo Amém? Então receba Essa palavra do seu coração E diga Eu tomo posse Eu tomo posse Muitas vezes na minha vida Eu peguei a palavra no ar Alguém estava pregando Alguém estava falando E eu Bota aqui no coração Essa aqui é minha E Deus faz Pastor Angela Glória a Deus A irmã colocou aqui A Niva Silva Eita glória Pastor Angela Rindo daí E eu daqui Também E ao mesmo tempo Choro Glória a Deus É que as coisas de Deus São muito lindas Né irmã Niva O voto de Ana É aquela Oração com propósito Qual o propósito? De glorificar O nome do Senhor Não é você pedir Para mostrar Que pode Ou que tem Ou com sentimento De vingança Ou até mesmo De tá aí Quem ri por último Rir melhor Não A forma que Ana pede É justamente dizendo Eu consagro ao Senhor Eu te convido Deus Para fazer parte Dos meus sonhos A gente vive os sonhos De Deus Sabe Talvez você Não tenha percebido isso Que você sonha Tanto com algumas coisas E depois você entende Que já era o sonho De Deus para você Já havia Coisa linda É o sonho Nascer já com propósito E aí Samuel já nasceu Dentro de um propósito Pastor Isso é muito forte Sabe E Você convidar a Deus Para fazer parte Dos seus planos Porque afinal Não há planejamento Melhor do que aquele Que vai ao encontro Da vontade de Deus O que que é isso Irmã Isso é Você dizer Tudo Senhor Que eu te pedi Não é para minha glória Não é para me achar Mas é para o seu nome Ser glorificado De maneira que Até mesmo Quando surgem Facilidades Ou dificuldades Dentro do planejamento Dentro da concretização Do sonho Seja de que for Isso vai glorificar O nome do Senhor De todo jeito Vai glorificar O nome do Senhor Eu vi aqui Pastor Irmã Fabiana Que esteve conosco Juntamente com a Milênia Aqui em Mossoró E o esposo dela Da Fabiana Essa família linda E ela disse Pastor Eu não sabia Que eu podia Consagrar antes de receber Pois é Olha o que que Ana fez Sabe O sentimento de Ana Era tão lindo Porque mesmo na sua dor Ela não pensou Em dar resposta Para Penina Ela pensou Em o nome do Senhor Ser glorificado Naquilo que ela Tanto desejava Por isso ela Disse Senhor dos exércitos Benignamente Atentares para a aflição Da tua serva E de mim te lembrares Da tua serva Te não esqueceres E lhe deres Um filho varão Ao Senhor darei Por todos os dias Da sua vida E sobre a sua cabeça Não passará navalha Eu acho tão lindo Porque Ana Dentro da sua dor Da sua amargura De alma No fundo No fundo Ela sabia Que Deus podia fazer A mata fechada Mas quem fecha ele Mas quem abre também é ele Ele é o dono da vida Ele é o sustentador da vida E de maneira que Olha a ousadia Na oração de Ana Como é que uma pessoa Sofrendo Passou triste Usa uma ousadia Dessa que ela usou É Que ousadia A gente argumenta A gente argumenta A gente argumenta Por que que quer Como que vai ser Planeja tudo Mas ao final Se confirmará o que? O que vem da parte De Deus Então Quando você faz isso Você tem uma convicção Tão grande Que tudo vai bem Essa é a paz Que vem pra gente Quando a gente sabe Que é Deus conosco Que o plano Não é nosso Mas é Deus conosco Que você consagrou a ele Então o Senhor Tá tudo certo Tem como algo Não dar certo Se é Deus Quem está no negócio Né Mas irmã Esse negócio De não dar certo É porque não vai ter dificuldade Pode ter E geralmente tem Momentos que o Senhor Vai dizer Não desiste não A bênção é tua A vitória é tua Aí tem momentos Que você vai sentir Você já sentiu isso pastor? Coisas que a gente sabe Que Deus está Que flui tão naturalmente Não é? Que você diz Eita é de Deus Não teve dificuldade nenhuma Correu tudo bem Tem outras que você vai ver Que você vai ter que fazer Como o povo de Deus Que teve que ir na terra E tirar o gigante de lá É Deus dizendo Mas a terra é de vocês Mas a bênção é de vocês Entende? Então de todo jeito Vai dar certo Vai se confirmar Por quê? Porque vem da parte do Senhor Talvez hoje você esteja Ah irmã Vocês estão falando aí Mas na verdade Eu não estou com nada em mente Assim Eu não tenho nada Para consagrar a Deus Porque eu não estou pensando em nada Não estou Deixa eu te dizer A vida do servo de Deus É para louvor Da glória Do Senhor Nós fomos criados Para isso Então a exemplo Do que o pastor falou Se você vai ter Uma aquisição Nessa terra Seja você Ter a sua Tão sonhada Casa própria Seja você Ter um bom currículo Seja você Chegar a uma posição Que você tanto esperava Seja você Passar no vestibular Seja você Passar no concurso Seja você Tirar a sua habilitação Seja Sabe Em todas as áreas Da nossa vida Seja você Dizendo Deus O meu casamento Senhor Eu achei tão lindo O pastor Falando de casamento O irmão disse assim Para a esposa dele Amor A minha Eu sou casado com você Mas a minha aliança É com Deus Porque se a minha aliança Fosse com você Eu já tinha te deixado Eu já tinha te traído Olha aí Ele consagrou Senhor No meu relacionamento O meu casamento Eu consagro ao Senhor Porque vão ver No nosso casamento A bênção do Senhor A grandeza do Senhor O seu nome Será glorificado Na nossa união Deus Seja o que for Consagre ao Senhor Deus Tudo é teu Eu me lembro que Quando Tive meu carro Tomado de assalto O meu sentimento Só era um Senhor Esse carro Foi o Senhor Que me deu Ele foi consagrado Ao Senhor Eu não tinha nem feito O negócio ainda Chamei logo o Pai Venha Pai Tava lá Adriana Carina Pai Gabriel Tudo com a mão no carro Eu disse Pai orem Pai consagre meu carro Senhor Porque ele já é meu Você já estava com o carro Irmã Não não estava Mas eu tinha certeza Que Deus ia me dar Porque o Senhor Tinha falado Então já consagrei Antes mesmo de Ser feito o negócio De se confirmar E a gente está orando lá E o fogo descendo Glória a Deus Então quando Eu tive meu carro tomado De assalto Qual era o meu sentimento Senhor Foi o Senhor Que me deu esse carro Ele é teu De todo jeito O nome do Senhor Vai ser glorificado Como? Se levar Se levaram E o Senhor Restituir O seu nome vai ser glorificado Se levar E não voltar O Senhor me dá outro O seu nome vai ser glorificado O comportamento Era esse Era isso que eu desejava No meu coração Por isso que no final de tudo Eu disse Deus olha Eu não tenho o que pedir nada Porque na verdade O Senhor sabe tudo O que o Senhor tem que fazer Só que Como todo mundo está achando Mais fácil O Senhor me dar um novo Do que esse voltar Do que esse ser restituído Se o Senhor me perguntar Ângela Filha O que você Gostaria que eu fizesse Ou gostaria que o Senhor Restituísse Só para o teu nome Ser engrandecido Porque o teu nome Vai ser glorificado De todo jeito Deus Em meio a todas as situações Foram muitos testemunhos Envolvendo muitas pessoas Nisso tudo Então vai glorificar O nome do Senhor O que você consagrar A Deus está dizendo É do Senhor Para a glória do Senhor Na sua vida Ensine aos seus filhos isso Faça isso na tua casa Eu ontem comentei Pastor e os irmãos Riram muito No programa Jesus é lindo Na tarde Eu falando das inúmeras vezes Que eu me mudei Eu disse Mas todas as vezes Que eu me mudava A primeira coisa Que eu fazia era Antes de fazer a mudança Eu ia lá E orava E dizia Senhor eu estou vindo para cá É da tua vontade Toma este ambiente A casa é tua Jesus Entra o Senhor primeiro Do que a minha família A gente só vai entrar Se o Senhor entrar primeiro Então sempre orava E acreditem Você vai passar dificuldade Você passa dificuldade Mas você não passa sozinho Se você não passa sozinho Está tudo bem Porque quem está com você É o ajudador É o provedor É o consolador E sempre o Senhor Me dava os sentimentos de paz Até quando saia Nos aprendizados Você vai entender tanto Os processos de Deus Com você Que você vai dizer Deus como vale a pena Jesus querido Esperar em ti Confiar em ti E se eu entreguei A minha vida ao Senhor Então se eu entreguei A minha vida ao Senhor Tudo que é meu É do Senhor Tudo que eu fizer É do Senhor Tudo que eu Fizer Eu vou entregar a Deus Para ser feita A vontade de Deus Na minha vida Nas nossas vidas Amém E eu creio Que nesta manhã O Senhor está falando A coração Então consagre a mim Entregue a mim Deixa comigo E eu vou fechar Só contando O testemunho De uma irmã Pastor Que acompanha a gente Aqui E ela disse assim Que foi fazer Tinha estudado Estudou bastante Estava bem confiante Foi fazer a prova Para tirar a habilitação Ela é dos Estados Unidos E ela disse Angela Que é muito difícil Porque eu não domino bem A língua Então assim Tinha essa dificuldade também E Ela disse Que mais foi confiante Porque tinha estudado Não passou Aí Ela disse Que eu vim do culto No lar Num dia Que Numa mensagem Que nós estávamos Entregando a par de Deus Ela disse Eu pedi perdão a Deus Naquele dia Porque eu disse Deus Eu fui confiante Fazer a prova Mas eu não fui confiante No Senhor Agora eu vou Deus Eu convido o Senhor Para ir comigo Nessa prova Vai comigo Jesus Nessa prova Para eu testemunhar Dessa vitória Aí ela disse Que Lá parece que são Três chances Alguma coisa assim E aí ela disse Que foi Quando chegou lá Enquanto estava Chegando a vez dela Fazer a prova Ela começou a dar Uma olhadinha ainda E ela disse Deus eu não confio Nos meus estudos Eu confio que o Senhor Está comigo Eu fiz a minha parte Ela disse que já tinha desistido Não queria fazer mais Estava triste Mas quando convidou o Senhor Ela foi Confiando que isso Ia glorificar o nome do Senhor E aí Passou Ela pediu perdão a Deus Por quê? Porque ela tinha confiado No que ela tinha estudado Ela tinha confiado No esforço dela Ela disse Não Senhor Agora estou te convidando Porque essa vitória Não vai ser minha Do meu esforço Mas vai ser do Senhor Comigo O Senhor que não deixa Eu desistir Entende amados? Deus te abençoe em Cristo Jesus Entrega tudo Nas mãos de Deus E o Senhor será glorificado Em tudo Na sua vida É verdade Glória a Deus Vamos trazer um hino Agora aqui Esse hino fala Que Ele vai na frente E Ele vai mesmo Raquel e Lucivânia Eita que Jesus Vai na frente Por que você acreditou Nas mentiras do vil tentador Que às vezes Tudo também já pensou Tudo também já pensou Mas hoje eu estou aqui Como mensageiro do teu pai Pra dizer que Ele o ama assim E em todo o teu caminho Ele vai Ele vai na frente Vai quebrando todas as faixas Do teu inimigo Errubando as muralhas Pra passar contigo Eu te deixo um só momento E você O pode louvar Ele é o impotente Que opera em tua vida Retirando a dor Te enchendo de unção E poder do Senhor Vai formar o lançamento Se Ele não se abrir Só pra você passar Quando Deus quer operar Não há quem peça Não há quem peça Em sua vida Sua mão vai se mover E se Ele vai contigo Nesta guerra Já determino vitória Pra você Ele vai na frente Vai quebrando todas as faixas Do teu inimigo Derrubando as muralhas Pra passar contigo Não te deixo um só momento E você O pode louvar Ele é o impotente Que opera em tua vida Retirando a dor Te enchendo de unção E poder do Senhor Faz do mar um lançamento Se Ele não se abrir Se Ele não se abrir Só pra você Passar Ele vai na frente Vai quebrando todas as faixas É o teu inimigo É o teu inimigo Derrubando as muralhas Pra passar contigo Não te deixo um só momento E você O pode louvar Ele é o impotente E alterar contigo E eu quero em tua vida Retirando a dor Te enchendo de unção E poder do Senhor Faz do mar um lançamento Se Ele não se abrir Se Ele não se abrir Só pra você Passar Só pra você Passar Atravesse este mar Pra você Passar Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração É muito rádio 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 Pão da Vida A rádio do povo de Deus Irmãos O nosso amor Eu gravei uma mensagem Hoje falando sobre o amor Tá aí Rodou agora de oito horas A gente é crente Crente Se não viver como Jesus O que é que a palavra de Deus diz Pastora? A palavra de Deus diz Se você diz que ama a Deus Mas não ama seu irmão O amor de Deus não está em você Não ameis Só de palavras Não diga pra pessoa Que não Tudo bem Ore por ela E manda ela embora Sem saber se ela está precisando Da sua manutenção cotidiana Cotidiana Diz a palavra É o feijão É o arroz Do dia a dia É isso que a palavra está dizendo Então que crente eu sou? Você sabe que às vezes A gente tem que perguntar Pra gente mesmo Rapaz, que crente eu sou? Eu sou que crente eu sou? Eu estou sendo crente mesmo? Será que eu estou sendo crente de verdade? Ou eu sou crente meia tigela? Ou eu sou crente da boca pra fora? Ou eu sou crente que não vale nada? Aquele crente que só abre a boca pra dizer que é crente Mas na verdade não é Que crente eu sou? Qual é a opinião de Jesus Cristo sobre mim? O que é que ele olha pra mim? Ele pensa o quê? Porque Se você for o crente Que só olha pros seus filhos Pra sua esposa Pra sua casa Que quando você bota o feijão dentro de casa Feijão que eu falo é a comida Você bota dentro de casa Não se preocupa com mais ninguém Tá errado, meu irmão Não é isso que diz a palavra Aquele que a mão avarenta Se ele não abre a mão pra ajudar Deus não abre a mão dele pra ele receber É Congregava com a gente aqui Uma irmã que tá morando agora Lá em Parnamirim Talvez até esteja nos ouvindo Que um dia desse Ela falou comigo Diz que não perdia o programa Essa irmã tinha um filho Um filho homossexual Homossexual E ela Sabe Evitava andar com o filho dela na rua Porque o povo sabia E ela tinha vergonha E ela ficava com vergonha E ela disse a mim Pastor, como é que eu faço? Eu queria tirar meu filho dentro de casa Porque eu não aguento, pastor Quando é de tarde Eu boto a cadeira na calçada Ele vem e bota do meu lado Eu fico olhando As pessoas passam tudo Olhando pra mim Eu falei pra ela Minha irmã Não tenha vergonha do seu filho Tenha misericórdia dele Não faça isso Convide seu filho Venha pra igreja com ele Se ele quiser vir Ande com ele Você é mãe dele A responsabilidade Deus deu a você Você tem que amá-lo Resultado Hoje ela está morando em Pernambuim Na casa do filho Casado O filho dela Veio pra igreja Na nossa igreja Ele aceitou Jesus E por causa do emprego dele Ele trabalha nos Correios Ele foi pra lá Está casado Está vivendo bem Está levando a vida Normal Eu vou ser sincero Eu não teria vergonha De um filho meu Em nenhuma situação Eu sei que como pastor Muita gente ia tirar pedras em mim Mas eu não teria vergonha Sabe por quê? Porque Jesus não teve vergonha De nenhum de nós Ele carregou aquela cruz ali Foi por mim Foi por você Foi por todos nós Jesus foi açoitado Foi pregado naquela cruz Na frente de todo mundo Ele apanhou na frente de todo mundo Na Fortaleza Antônia Nas ruas de Jerusalém Foi crucificado Ficou todo mundo olhando pra ele Zombando dele E ele ali dizendo Pai, perdoai Porque eles não sabem o que fazem Então esse evangelho Ele tem que entrar no meu coração E fazer morada Senão eu sou apenas um Um sino Que faz barulho Mas não tem vida Como diz o 1 Coríntios 13 Essa é a verdade Nós temos que ter essa Esse amor Que é capaz de passar por cima das barreiras E ver a solução Em vez de ver a luta Aqui em Mossoró Tinha um rapaz aí Que ele era Homossexual E me falaram uma vez Que o pai dele Suicidou Se deixou uma carta Falando que Estava se suicidando Por causa Daquele comportamento Do filho Eu falei Meu Deus do céu Jesus Quanta falta de Deus Eu sei que muitas famílias Passam por isso E por outras mais É como uma crente Que chegou pra mim E falou Como é que eu vou pregar A palavra de Deus agora Pastor Como é que eu vou pregar A palavra de Deus Eu sou missionário Meu filho está preso Por assalto Pastor Me diga Pelo amor de Deus Meu ministério Acabou Eu falei pra ela Acabou não Vai ficar melhor O seu Deixa eu pregar Na sua igreja Eu digo hoje Tem culto hoje Quer ir lá pregar hoje Você sabe Você já leu a bíblia Já Então por que você não viu Samuel dizendo Senhor Os anciões chegaram pra mim E disseram a mim Samuel Escolhe para nós um rei Porque teus filhos Já não andam no teu caminho Que ele estava dizendo Você é crente Samuel Mas seus filhos não são Sim Os filhos de Samuel Não estavam vivendo De acordo O que Deus queria Pastora Mas Deus não tirou O ministério dele não Ele foi poderoso Até morrer Deus manteve ele na obra Você está achando Que o comportamento De um filho seu Do seu marido Seja lá de quem for Que faz parte da sua vida Vai diminuir o tamanho Do seu ministério Está aí Nós temos cantoras famosas Pregadoras famosas Que tem filhos No mundo da prostituição Filhos travestis E elas não pararam não Ficaram tristes Ficaram Claro Pai nenhum Mãe nenhuma Que é um negócio desse Mas não parou E nem deixou de amar Seu filho Continuou Sabe por quê? Porque elas creem No poder de Deus Transformador Para mudar Para arrancar a venda Dos olhos E mostrar a verdade Que está exposta Na palavra de Deus Você está entendendo O que eu estou dizendo? Se eu não creio No poder de Deus De mudar um filho meu Então eu não vou ser crente Crente Essa palavra Crente Vem de crer Creio Eu creio No poder Do meu Deus Eu sei O que é que ele é capaz De fazer O que é que ele é capaz De fazer Tudo Tudo o que ele quiser Não há nada impossível Para ele Tudo Tudo o que Deus quiser fazer Ele faz E tem mais E tem mais Ele faz E não tem quem peça Essa é a verdade Eu vou lá me incomodar Que alguém olhe Olhe para mim E diga que eu tenho um filho assim Uma filha assim Não Eu posso ficar triste Claro Eu sou pai Eu peço a Deus Que me guarde A mim e meus filhos Oro por eles todos os dias Que ore Eu peço a Deus Pela família de vocês Eu creio Eu oro todo dia por vocês Peço a Deus Pela família de vocês também Ninguém quer Mas se nós tivermos Que passar por isso Vamos passar Com a certeza De que Deus Vai nos dar a vitória Tem que ser assim Irmãos Vamos orar Quando vem falar comigo Irmão Eu dou logo Uma palavra de conforto Logo dizendo assim Isso aí é para a sua glória Sim essa A missionária Que falou que o filho Estava preso por assalto Pastor Como é que eu vou visitar Meu filho na cadeia Com que cara Diz com essa daí Que você tem Com essa daí Que você vai Pastor pelo amor de Deus Não você vai com essa daí Visita ele Fazer Eu mesmo Mandei algumas vezes Algumas coisas para ele Mandei bíblia Mandei bolacha Mandei um bocado de coisa Para ele comer lá Cueca Mandei Ajuda ele lá Sabe o que é que ele é hoje Ele é um pregador da palavra Ele não quis Deus fora Não quis Deus fora Mãe orando Pelejando Deus disse Eu vou botar você Num canto Que lá você vai me ouvir Chegou na prisão Viu o sofrimento Porque é sofrimento mesmo Eu quero até aqui dizer Para os irmãos Que estão presos Que eu sei o sofrimento Que vocês passam Nós oramos Pelos presidiários Vocês precisam De liberdade Precisam de Jesus Lá ele se encontrou Com Deus Uma pregação Dentro do presídio Se viu a Deus lá Libertou-se de lá E hoje É um pregador Da palavra de Deus A irmã Marilene está dizendo Meu filho foi preso Mas não tive vergonha dele Eu sou missionária Glória a Deus E hoje ele está solto É isso aí Isso aí Porque o inimigo Quer te envergonhar Só que ele não consegue Quando ele vem te envergonhar E você sabe Que o que ele quer trazer Para você É muito pequeno Diante do tamanho do seu Deus Aí isso aí É muito pequeno Para mim Meu irmão Rapaz Não Isso pode ficar tranquilo Eu sei o Deus Que eu sirvo Eu sei o Deus Que eu sirvo Diga assim Eu sei o Deus Que eu sirvo Eu sei o quanto Ele é fiel E eu sei o quanto Ele é poderoso Ele vai resolver E resolve mesmo Resolve Deus resolve Quando você bota Nas mãos dele Pode ter certeza Que ele vai resolver Eu descanso em Deus Irmãos Faça a mesma coisa Eu tenho um filho Que foi preso também Foi preso Conheceu Jesus Na cadeia Eu estava orando Por ele Eu via ele No Facebook Aqui E via ele bebendo Farreando com os amigos Mostrando copo de cerveja Garrafa de uísque Eu falei Jesus O senhor vai tirar Esse litro de uísque aí Essa garrafa de cerveja E vai colocar uma bíblia Na mão dele Papai Eu quero que o senhor Faça isso Sabe o que eu dizia Para Jesus Dizia não Eu digo Senhor Onde tiver Uma gota do meu sangue Vá buscar Porque é teu Eu consagro a ti É teu Meus filhos te pertencem Meus netos te pertencem Meus bisnetos te pertencem Todas as gerações Que vêm do meu sangue Te pertencem Minha esposa Te pertence Todos te pertencem É do senhor Eu consagro ao senhor As minhas ovelhinhas Te pertencem Deus Todas elas São tuas O senhor não me deu Para me tomar de conta Então eu estou dizendo Toma conta É tua Eu estou olhando aqui Estou orando Estou intercedendo Mas essas ovelhinhas São tuas Como eu também sou Olha aí como Deus Foi lá na prisão Eu pedi a Deus Para mandar um profeta De Deus Um pastor Para convencer Esse filho meu Do pecado O Espírito Santo Levou Foi quatro Uma pastora e três Pastores Para convencer ele Ele vai vir aqui Ele vai estar aqui agora No aniversário da igreja Vai contar o testemunho dele aqui Eu não tenho vergonha de dizer não Não tenho vergonha de dizer Aquilo que eu fui Eu conto como testemunho Para a glória do meu Deus Que me tirou das trevas Para a maravilhosa luz Eu digo Nunca menti para a igreja Não minto O que eu digo é para a glória de Deus Fui devasso Fui Fui prostituto Fui Tenho doze filhos Com quatro mulheres Pastor Se eu contar isso Com orgulho Não Eu queria ser homem De uma mulher só Mas pelos meus erros Não foi por causa de Deus Não Meus erros E por causa Dessa herança Maldita Dessa maldição Hereditária Que tinha na minha família Maldição Que do adultério De levar os homens O adultério Não eram as mulheres Eram os homens Ainda bem né Me levou também Mas um dia eu clamei E disse Senhor tem misericórdia De mim pai Tem misericórdia de mim Estava todo mundo separado Todo mundo na agonia Todo mundo no sofrimento Todo mundo na prostituição Não era a prostituição De as minhas filhas Ser prostitutas Graças a Deus Não era Mas era Meus gêmeos Até meus gêmeos Meus filhos Tudo largado da esposa Minhas filhas Largadas dos esposos E eu clamei a Deus E Deus falou Entra na brecha aí Tapa esse buraco aí chique Para ver se eu não E eu entrei E Deus libertou Graças a Deus E Deus tem dado O rosto dele Para a gente ver A glória dele Louvado seja o nome de Jesus Então você que talvez Esteja tão angustiado Como eu já estive Como essa irmã que disse Essa irmã está angustiada Tá, tá não Ela estava Porque se ela estiver Escutando aqui Ela está Você estava angustiada Agora você não está mais Você recebeu uma palavra E essa palavra E essa palavra É uma semente Que ela é lançada No seu coração E ela não demora Para frutificar não Ela Ela explode No seu coração Para você tomar posse Eu tenho o seu nome aqui De certo para mim Não dizer o seu nome não Mas estou com o seu nome aqui Vou orar por você E orar pelo seu esposo E está repreendido Todo o mal Contra as famílias Que nos acompanham Está repreendido Olha Vou dizer para os capetas Viu Em nome de Jesus A palavra de Deus diz assim Em meu nome expulsaram os demônios Eu vou dizer aos capetas Que estão tentando As famílias Que estão tentando Tirar a paz das famílias Destruir os casamentos Eu vou dizer Vá arrumando sua bagagem E pode sair Pode ir saindo Eu estou falando Em nome de Jesus Cristo Viu Debaixo do sangue dele Do poder do sangue dele Pode arrumar sua bagagem Tuas tranqueiras Pode pegar tuas porcaria E pode sair Pode sair Porque aí você não fica Se ficar Vai ser queimado Pela espada dos anjos Não fica não Não fica Porque Deus não deixa Amorá E glória a Deus